O parlamento da Alemanha elegeu neste domingo o novo presidente do país. O social-democrata Frank-Walter Steinmeier foi eleito por maioria absoluta. A votação aconteceu no Bundestag, a Câmara Baixa da Alemanha, com a presença de deputados e representantes de Estados Federados. Ele recebeu 931 dos 1.253 delegados presentes na primeira votação. Eram cinco candidatos, mas a eleição de Steinmeier já era esperada. Candidato da Grande Coalizão do Governo, com o apoio do CDU, o partido liderado pela chanceler Angela Merkel, ele também já foi ministro de Relações Exteriores do atual governo. E ainda tinha o aval do Partido Verde e dos liberais. Em seu discurso, Steinmeier destacou a necessidade de preservar a liberdade e a democracia e defendeu uma Europa mais unida. Na abertura da sessão, o presidente do Bundestag, Norbert Lamart, criticou as medidas proteccionistas de Donald Trump. Para ele, a política do presidente americano é contrária à colaboração entre os países e leva ao isolacionismo. Ele também destacou a necessidade de fortalecer a Europa. Steinmeier substitui Joachim Gauck. A eleição do chefe de Estado na Alemanha acontece a cada cinco anos. O eleito tem uma função representativa e não exerce o poder político. senhora pêntaleia- jantar no stem. O eleito tem uma busca e não exerce o poder político elevador Obrigado.